Olá, pessoas! E aí, como é que nós estamos? Estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E essa é a primeira videoaula da Biologia 2, né? Que é a nossa Biologia de Revisão. Então, aqui a gente está sempre revendo um assunto que vocês já viram no primeiro e no segundo ano. E hoje a gente escolheu Histologia Animal. Ah, mas, Will, por que a gente está estudando Histologia Animal? Porque Histologia Animal nada mais é do que a continuação do assunto que a gente já vinha trabalhando na Biologia 2, que eram células, né? O que a gente falou da célula em si, da sua composição, das suas partes. E aqui a gente vai falar dos agrupamentos de células. Então, a gente estava falando da célula em unidade antes. Agora nós iremos falar das células em conjunto, né? Trabalhando em conjunto. Essas células se juntam e aí adquirem novas propriedades. Isso dá imensas vantagens e características para esses seres vivos, né? Então, é importantíssimo a gente estar estudando esses tecidos, que é bastante na UES, esse conteúdo, tá bom? Então, pega aí teu material, teu caderno, nota as informações. Isso aqui vai ser cobrado no TDzinho que vocês vão receber daqui a pouco. E também para você estudar para o seu vestibular. Show de bola! Então, espero que você esteja bem aí em casa. Pega teu material, vamos estudar, vamos superar a pandemia estudando. Show de bola! Vamos iniciar a videoaula. Primeiramente, a gente vai definir Histologia, né? Então, o que é Histologia? Histologia é o estudo dos tecidos. O que é tecido? Vamos resgatar. Tecido, gente, é o agrupamento de células. Então, quando eu junto várias células, eu dou origem àquilo que a gente chama de tecido, tá? Então, o agrupamento de células a gente chama de tecido. Esses tecidos, né? Essas células que se agrupam, elas têm características semelhantes, né? Elas têm mesmas formas, elas têm mesma função, né? Elas têm as mesmas propriedades. E aí, quando elas se agrupam, elas dão origem a funções variadas no corpo dos seres vivos. Aí, se você observou no slide, a gente está estudando Histologia Animal. Então, são os tecidos que compõem os animais, né? Os indivíduos do reino animalha, tá? Porque também tem outros reinos que também têm tecidos diferentes do reino animal, tá? Como, por exemplo, os tecidos do reino vegetal, tá? Então, Histologia Vegetal. Aqui, a gente vai estudar apenas tecidos do reino animalha, né? Do reino dos animais. Vamos começar por definições, tá? O que é Histologia? Histologia é a área da biologia que estuda os tecidos. De novo, o que é um tecido? É um agrupamento de células que têm mesmas características, mesmas propriedades e desempenham funções semelhantes, funções similares, tá? Então, isso é o conceito de tecido. Nos animais, nos tecidos, eles são classificados em quatro grandes tipos, tá? Quem são esses quatro grandes tipos? Tecido epitilial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular, tá? E aí, esses tipos de tecidos estão espalhados aí pelo nosso corpo, dando origem depois aos órgãos, né? E montando os sistemas. Aí, na nossa imagem, se você observar, a gente tem um sapo. E aí, ele mostra vários tecidos que eu vou encontrar no sapo, né? O tecido conjuntivo, o tecido muscular, o tecido nervoso e o tecido epitilial. Vamos falar aqui um pouco sobre cada um e a função que eles desempenham. O tecido epitilial é o tecido de revestimento, tá? Então, por exemplo, a nossa pele é o nosso revestimento, então ela é constituída por células do tecido epitilial. Principalmente a camada mais externa, que é essa que a gente tem aqui na parte externa do corpo, que é a chamada epiderme. Essa epiderme é integralmente formada por células epiteliais, tá? Além de revestir, o tecido epitilial também está envolvido com a secreção. O que é a secreção? É a liberação de substâncias. Quem é que libera substâncias no nosso corpo? Quais são essas entidades aí que são constituídas de tecido epitilial e liberam substâncias no nosso corpo? São as chamadas glândulas, né? A gente tem inúmeras glândulas no nosso corpo. Glândula salivar, glândula sudorípera, né? Tem as glândulas endócrinas, como por exemplo a tireoide, a paratireoide, o pâncreas, e outras glândulas aí que estão liberando hormônio no nosso corpo. Tanto essas glândulas, como os tecidos de revestimento, nós classificamos como tecidos epitiliais, que trabalham para revestimento e secreção. Outra grande classe de tecidos são os tecidos conjuntivos, né? Que desempenham várias funções. Esse daí é o tecido mais diversificado que nós temos, que ocupa inúmeras funções. E aí a gente costuma dizer que as funções gerais dele é preenchimento e tecidos especiais. O que é o preenchimento? Em geral, os tecidos conjuntivos, eles preenchem espaços entre o revestimento, que é epitilial, e outros tecidos mais internos, como o muscular e o nervoso. Mas ele também pode assumir propriedades especiais. Como, por exemplo, ele pode ser tão rígido que dá origem a estruturas que nós chamamos de ossos. Ou ele pode ser semissólido, flexível, dando origem ao tecido que compõe as partes moles do nosso corpo, como o nariz e a orelha, né? Que são as cartilagens. Ou ele pode servir de reserva para armazenar gordura, que é o caso do tecido antiposo, e em outras funções, tá? Então, o tecido conjuntivo, ele tem a função de preenchimento clássica e também pode assumir funções especiais. E aí ele se classifica em diversos tipos, como o tecido ósseo, o cartilaginoso, o sangue, né? E o tecido antiposo, que é o tecido que armazena gordura, tá bom? Outra classe de tecidos, o tecido muscular, né? O tecido dos músculos, que é a grande função, é movimento, é contração para produzir movimento, tá? E é encontrado aí em quase todos os animais. Tecido nervoso é o tecido de integração, controle e transmissão de informações, né? Então, se a gente consegue perceber o estímulo do ambiente, é por causa desse tecido nervoso, né? Por causa dos nervos, e consegue interpretar esses estímulos e planejar tudo isso por causa do nosso cérebro, integralmente constituído de tecido nervoso, né? Para quem não lembra, a célula principal do tecido nervoso é a que nós denominamos de neurônio, né? Importantíssimo. Então, recapitulando aqui para a gente pular essa parte. O que é a histologia? É a área da biologia que ocupa em estudar o quê? Os tecidos, né? E o que é um tecido? É um grupo de células que apresentam mesmas características, propriedades e funções, que trabalham aí integradas, gerando aí vantagens e gerando novas propriedades para o indivíduo. Quantos tecidos eu tenho, quantas classes, na verdade, de tecidos, desculpa, eu tenho no reino animal? Olha, quatro grandes classes, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Epitelial é o tecido de revestimento e secreção, né? Onde é que eu encontro tecido epitelial? Na pele. Tecido conjuntivo é o tecido de preenchimento e de funções especiais, né? Onde é que eu posso encontrar tecido conjuntivo? O osso, as cartilagens, o sangue, todos são exemplos de tecidos conjuntivos. Tecido muscular, trabalha para movimento e contração, né? E aí, onde é que eu posso encontrar tecido muscular? O coração, né? Ele é um exemplo de um órgão formado majoritariamente por tecido muscular. Os nossos músculos do esqueleto e N, outros exemplos, tá bom? E o tecido nervoso, que trabalha com controle, condução, integração, interpretação de informações, tudo isso é função do sistema nervoso. Onde é que eu posso encontrá-lo? No cérebro, né? Nos nervos, toda essa parte que compõe o chamado sistema nervoso. De boas, então, isso aqui é a nossa definição, a nossa introdução ao estudo dos tecidos. Agora a gente vai estudar tecido por tecido, né? Primeiro, nessa primeira parte das nossas aulas, nós estudaremos tecido epitelial e conjuntivo. Depois nós estudaremos o muscular e o nervoso. Vamos passar, vamos para o tecido epitelial, tá? Como eu já havia falado, o tecido epitelial trabalha para revestimento e secreção. Então, a função dele está muito interligada com a forma das suas células para desempenhar essas funções, tá bom? Então, vamos para o tecido epitelial. Grande característica do tecido epitelial. É isso que você anotar, gente. Todos os tecidos que nós vamos trabalhar aqui nas aulas, o que eu tenho que saber? Tem muitas informações, tem bastante. Mas o que eu preciso saber de importante? Quais são as características gerais do tecido e as classificações, tá? Isso é o imprescindível de você assimilar dessas aulas de histologia, tá? Primeira parte, características gerais. Anote isso aí que é importantíssimo. Células justapostas. Essa é a característica marcante do desse epitelial. O que são células justapostas? O que é algo justaposto? É um ao lado do outro. Então, é uma célula uma seguida da outra. Não tem um espaço grande entre uma e a outra. Elas são bem grudadinhas, bem juntas, né? Vou pegar aqui a seta para mostrar para vocês. Olha aqui. Aqui é uma célula e aqui do lado dela tem outra célula. Se você observar, quase não tem espaço entre uma e a outra. Isso é o que a gente chama de células justapostas. Uma ao lado da outra. Agora, essas células podem assumir vários formatos. Elas podem ser colunárias. Elas podem ser um cilindro. Elas podem ser um cubo. Então, elas têm formatos variados. Mas a grande característica delas é que elas são sempre justapostas. Muito juntas. Uma diretamente ao lado da outra, né? Outra característica importante do desse epitelial. A ausência de MEC. A ausência de matriz de este celular. Essa sigla, gente, MEC, é bom que você se familiarize. Que a gente vai usar isso ao longo de toda a histologia. O que é a MEC? A MEC é a matriz extracelular. E o que Jashu é matriz extracelular? Pelo amor de Deus, lá vem nome difícil. O que é a matriz extracelular? Gente, nada mais é do que substâncias que ficam na parte externa das células. No espaço entre uma célula e outra. Então, o espaço deixado entre uma célula e outra, ele tem que ser ocupado por alguma coisa. Ele vai ser ocupado por quem? Pela MEC, pela matriz extracelular. E essa matriz é feita de quê? Em geral, de líquidos, né? Ricos em água, lipídios, proteínas, né? Tudo isso compõe a matriz extracelular dos tecidos. Tá bom? Então, de novo, o que é a MEC? É a matriz extracelular. Ou seja, é o líquido, é o espaço deixado entre uma célula e outra que tem que ser preenchido por alguma coisa. Que é preenchido por essa substância sem forma, como se fosse um líquido, né? Que é a chamada MEC. O que tem a ver a MEC aqui com o tecido epelial? No tecido epelial, a MEC quase não existe. É bem pouca, é quase restrita. Por quê? Porque, como nós falamos anteriormente, no tecido epelial, uma célula fica logo ao lado da outra. Então, não tem espaço entre elas. Se não tem espaço, não pode ter matriz para ocupar um espaço, né? Já que a matriz ocupa o espaço deixado entre uma célula e outra. Então, se você observar aqui na seta que nós estamos mostrando bem aqui, ó. Cada esfera roxa dessa daqui é o núcleo de uma célula. Se você observar, elas estão muito juntas. E não deixam espaço nenhum. Então, se não tem espaço para ser ocupado, vai ter pouquíssimo ou quase nenhuma MEC. Quase nenhuma matriz extracelular. Outra característica importante do tecido epelial é que não tem vasos sanguíneos, né? Não chega sangue nesse tecido. E aí gera uma pergunta que é... Como é que essas células conseguem se nutrir? Como é que elas conseguem energia? Como é que elas conseguem alimento? Elas obtêm alimento não por elas próprias, mas pelo vaso sanguíneo que está presente nos tecidos que ficam ao lado, né? Em geral, você vai ter um tecido epelial. Abaixo dele tem um conjuntivo. E no conjuntivo eu vou ter vasos sanguíneos, né? O oxigênio e a energia necessária, ela é deixada no conjuntivo e do conjuntivo passa para essas células do tecido epelial, tá? Funções do tecido epelial, já falamos lá na frente. Então, reveste as superfícies internas e externas do corpo, protege de impactos e trabalha para a secreção, liberação de substâncias que são produzidas no corpo, tá? E aí, essas são as características e as funções principais dos tecidos epelialiais, tá? Nós estamos passando aqui bem rápido, por quê? Porque o intuito aqui não é você ver de novo, na verdade é você rever alguns conceitos, não é você estudar pela primeira vez, é você rever alguns conceitos, tá? A gente vai passar somente as partes mais significativas. Classificação. Eu disse para vocês que tem duas coisas que têm que ser bem obedecidas no estudo da histologia. É você prestar atenção nas características gerais e na classificação dos tecidos. No caso dos epiteliais, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. Epitélios de revestimento, ou seja, essas células que revestem as superfícies internas e externas do corpo. Ou em epitélios glandulares, ou seja, os epitélios que formam quem? As glândulas, tá bom? Então, com relação aos epitélios de revestimento, eles podem ser simples, como está mostrando aqui na nossa seta. Ele pode ser estratificado. Ele pode ser pseudo-estratificado, tá? Quando ele for epitélio glandular, quando ele for uma glândula, que está mostrada aqui nessa outra imagem, ela pode ser uma glândula endócrina, exócrina ou mista. É muito nome? Bastante. Mas aí você vai se familiarizando ao longo do estudo do tecido epitelial, tá? Agora a gente vai ver os aspectos, né? Como é que eu consigo classificar os aspectos necessários para classificar esses tecidos. Tecidos de revestimento, né? Você está vendo aí na imagem que ele tem células bem juntinhas umas das outras, que é uma característica do tecido epitelial. E ele pode ser classificado de duas formas. Ou pelo número de camadas, ou pelo formato das células, né? Quando as células são achatadas, mais achatadinhas, ou elas podem ser altinhas, colunas, ou elas podem ser quadrados, né? Elas podem ser chamadas de pavimentosas, quando elas são achatadas. Podem ser cúbicas, quando tem o formato de cubo. Ou podem ser colunares, né? Quando elas têm essa alturazinha maior. Mas a classificação que nos importa, que está presente na maioria dos livros, é com relação ao número de camadas, tá? Os epitélios com relação ao número de camadas, eles podem ser simples, estratificados e pseudo-estratificados. O que é um epitélio de revestimento simples? É aquele que é constituído apenas por uma única camada de células. Então aqui você está observando que só tem uma única camada de células nesse primeiro exemplo, no segundo e no terceiro. Então ele tem apenas uma única camada de células. Isso é um tecido de revestimento simples. O que é um estratificado? Ele tem camadas. Então ele tem duas ou mais camadas. Então quando o tecido tem duas ou mais camadas, ele é classificado como epitélio de revestimento estratificado. E ainda existe uma classificação chamada de pseudo-estratificado. Esse pseudo, se você não lembra, remete a alguma coisa que é falsa, né? O pseudo é algo que não existe. É como se ele tivesse camadas, mas ele não tem. Então observe aqui o exemplo, onde está aqui a seta. Se você observar, as células estão em alturas diferentes. E isso às vezes pode parecer que elas estão formando camadas diferentes. Mas na verdade é uma camada só. E por isso que o tecido é chamado de pseudo-estratificado. Porque ele aparenta ter várias camadas, mas na verdade ele tem uma camada só. O que está dando essa falsa impressão de duas ou mais camadas? A altura do núcleo das células, né? Se você observar, tem células que o núcleo está mais alto, né? E tem células em que o núcleo está na posição mais baixa. Para uma pessoa leiga que vai fazer uma interpretação, né? Ela pode achar que tem duas camadas distintas. Mas na verdade é uma camada única. Apenas as células estão em alturas diferentes. Então dessa forma, pelo número de camadas, eu consigo classificar os epitélios de revestimento. Em simples, estratificado ou pseudo-estratificado. Quando é que o tecido é de revestimento simples? Quando tem uma única e fina camada de células. Quando tiver duas, três ou mais, eu vou chamá-lo de estratificado. Tem estratos, tem camadas. Já se ele tem células em alturas diferentes, ele vai me dar uma falsa impressão de que tem duas camadas. Mas na verdade é uma camada única. E aí esse tecido é classificado como sendo pseudo-estratificado. Então essas são as classificações com relação ao número de camadas que o tecido de revestimento pode ter. Então esses são os epitélios de revestimento que revestem tanto as superfícies internas como externas dos órgãos. Vamos adiante. Quase concluindo o tecido epitelial. Está vendo como o tecido epitelial é um pouco mais simplificado. Tem alguns detalhes importantes. E ele é mais simples de você entender. O conjuntivo vai levar bem mais tempo. Vamos concluir. Próxima classe de tecidos epiteliais. Epitélios glandulares. Ou seja, as glândulas que existem no nosso corpo. Elas são classificadas como tecidos epiteliais glandulares. E aí você pode ter, na classificação, três grandes grupos de glândulas. Glândulas exocrinas, glândulas endocrinas e glândulas mistas. O que diferencia uma glândula da outra? Para onde ela libera a sua secreção? Para onde ela libera a sua substância? As glândulas exocrinas costumam liberar as substâncias que elas produzem para fora da corrente sanguínea. Algumas liberam até para fora do corpo. Por exemplo, a glândula salivar, ela libera a saliva para a cavidade bucal. E você, às vezes, pode expelir essa saliva. O suor, ele é liberado para fora do corpo. E tem outras N glândulas que liberam materiais para dentro do corpo, mas não para o interior da corrente sanguínea. O que diferencia isso aí é, de fato, a corrente sanguínea. Se a glândula não tem abertura para liberar isso para fora da corrente sanguínea, ela acaba liberando as substâncias para dentro da corrente sanguínea. E aí, se ela faz isso, ela vai ser denominada de glândula endocrina. A glândula endocrina libera os seus produtos, libera as suas substâncias para o interior da corrente sanguínea. Tá ok? Então, observe aqui. Você tem uma abertura, está liberando a substância para fora da corrente sanguínea, tá? E aí, eu vou classificar isso como glândula exócrina. Já nesse caso aqui, se você observar, não tem saída, né? As glândulas, elas estão aqui em verde, na parte de baixo. E elas estão liberando as suas substâncias para dentro do vaso sanguíneo, aqui em vermelho. Se você observar aqui o cursor em vermelho, está o vaso sanguíneo. Então, ela está liberando a substância para dentro do vaso sanguíneo. E aí, o que acontece? Essa glândula vai ser denominada de endócrina, tá? Então, glândulas que liberam seus produtos para fora da corrente sanguínea, glândulas exócrinas. Se elas liberam para dentro da corrente sanguínea, glândulas endócrinas. E existe uma classe especial de glândulas, que são chamadas de mistas, porque elas fazem as duas funções. Ela tanto tem abertura para liberar para fora da corrente sanguínea, como ela também pode liberar para o interior da corrente sanguínea. E a glândula mista maior e a principal, mais famosa e conhecida, é este órgão aqui, bonitinho, que ajuda a nossa digestão, chamado de pâncreas. O pâncreas, ele tem duas porções, que é chamada de pâncreas exócrino e pâncreas endócrino. O pâncreas exócrino, ele libera enzimas e substâncias para dentro do intestino, né? E aí, ele está liberando para fora da corrente sanguínea. Já o pâncreas endócrino, ele produz dois grandes hormônios famosíssimos. A insulina, que regula o metabolismo do açúcar, baixos níveis de açúcar. E o glucagon, que é o hormônio que é liberado durante o jejum, para subir a taxa de glicose, a taxa de açúcar no sangue. E aí, tanto a insulina como o glucagon, produzidas no pâncreas, ele é liberado, eles são liberados onde? Na corrente sanguínea, né? Então, por isso que o pâncreas, como ele tem uma parte que libera para fora da corrente sanguínea e uma parte que libera para dentro da corrente sanguínea, ele é denominado de glândula mista, né? E é formado de tecido epitelial, né? São células justapostas, células uma ao lado da outra, diretamente, com pouquíssima MEC, pouquíssima matriz extracelular. Concluindo, a gente tem aqui alguns detalhes especiais e legais dos tecidos epiteliais, né? Esses tecidos epiteliais, eles podem ter algumas especializações na sua superfície, na parte superior ou nas laterais, que são chamadas, às vezes, de junções celulares e de especializações. As especializações, em geral, elas ficam na parte superior e as junções, elas ficam na parte lateral. As junções, né? Elas ajudam a comunicar uma célula com a outra. Já que elas estão ali tão pertinho, tão próximas uma da outra, elas formam essas junções para transferir, às vezes, substâncias de uma para a outra, às vezes, é um impulso nervoso que passa de uma para a outra, né? E aí elas fazem essas junções celulares, né? Isso é uma característica típica de quem? Dos tecidos epiteliais. Os outros tecidos, nós vamos observar que tem pouco disso. Principalmente o conjuntivo, que não tem muita proximidade entre uma célula e a outra. Já na superfície, ela pode ter três grandes tipos de especializações, que são chamadas de microvilosidades, cílios e estereocílios, e, por último, invaginações. Então, são três grandes grupos, porque cílios e estereocílios estão em uma mesma classe, tá? As microvilosidades, você pode observar nessa imagem aqui, que eu estou circulando com o cursor aqui em cima, na verdade, são prolongamentos da própria membrana. A membrana se dilata para a parte superior e fica lá em cima, como se fossem os dedos, né? Isso ajuda a aumentar as perfícies de contato. Isso aí é muito importante, por exemplo, no interior do nosso intestino, né? Quanto mais microvilosidade tiver, isso amplia o contato da substância que você está consumindo com a parede do teu intestino, né? E ajuda você a absorver os nutrientes de maneira mais eficiente e rápida. Eu tenho outras células, como as células do pulmão e as células da traqueia, né? Dos brônquios, que têm cílios, né? Como se fossem uns cabelinhos que eu tenho em cima da célula. E aqui você observa que em cima, nesse corte aqui, isso aqui, pessoal, coloridinho, aqui um em roxo, outro em azul, são tecidos verdadeiros, né? Que foram retirados, feitos cortes, vistos em microscópio. E aqui, como se fossem uns cabelinhos azuis lá em cima, né? Apontados por essa seta aqui, ó. Tem os cílios, né? Eles servem pra movimentação. Somente na questão do pulmão, ele ajuda a movimentar o ar, vibrar o ar, né? Às vezes eliminar partículas estranhas e tudo mais. E tem um tipo de cílios, né? Diferenciados são os estereocílios, né? Que a gente vê aqui nessa figura roxa aqui em cima. Os estereocílios parecem cílios, né? Aparecem cabelos, os dois, ambos, mas o estereocílio, ele não se move, ele fica inércio, ele fica parado. Já os cílios, eles têm a movimentação, eles ficam vibrando, oscilando de um lado pro outro. E as invaginações são parecidíssimas com as microvilosidades. Só que elas fazem o contrário, né? A microvilosidade expande a célula para dentro. A invaginação faz a membrana recuar para o interior das células. Então, isso aí, gente, são algumas, como eu posso dizer, características adicionais dos tecidos epiteliais. E o que que eu vou cobrar, ou o que que os vestibulares gostam de cobrar bastante em termos de tecido epitelial? Aquelas características gerais que nós falamos no início da aula, né? Quais são elas? Células justapostas, com pouca mec, né? Isso são características de tecido epitelial. A função, revestimento, proteção e secreção. Os tipos epitélio de revestimento e epitélio glandular, né? De revestimento, ele pode ser classificado conforme o número de camadas, como simples, estratificado, pseudoestratificado. E o glandular pode ser classificado de acordo com três tipos, endócrinos, exócrinos e mistos, né? O endócrino libera substâncias para o interior de corrente sanguínea. Exócrino libera para fora da corrente sanguínea. E misto, tanto libera para dentro da corrente sanguínea como para fora. E isso aí, gente, é o que tem de mais marcante para a tecida epitelial. Aqui, esse finalzinho é um bônus adicional para a gente, né? Ter uma visão mais geral desse tecido, né? E toda a informação é válida quando você está se preparando para o Enem. Às vezes é uma informaçãozinha a mais que você tem, que faz com que você supere o seu oponente, né? O seu concorrente. Então, gente, esse é o fim da nossa primeira aula de histologia, né? Os tecidos epiteliais. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado, né? Entendido. Dúvidas, pode perguntar na rede social. Pode comentar. Então, tudo isso aí é feito para vocês, para a gente passar por esse período de pandemia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e pela participação. Show! Valeu! Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!